Você aí retirou os cabos de vela, retirou a tampa do estúdio do outro, trocou, aí você perdeu a ordem, não sabe mais como é que é. Primeiro, a ordem de indignação desse motor é 1, 3, 4, 2, tá certo então? A ordem, a sequência, você descobriu 1, então depois do 1 vem o 2, depois do 1 vem o 3, o 4 e o 2. Entendeu? E no caso, perdi, eu vou colocar o carro no ponto, obedecendo as marcações, tá? Quando eu colocar o carro no ponto, vou lá embaixo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou mostrar por aqui. Tá vendo? Eu coloquei o carro aqui no ponto. O rotor que vai aqui dentro, ele vai parar para o rumo do primeiro cilindro, então você já está sabendo que aqui, onde o rotor parou, é o primeiro cilindro. Então, consecutivamente é 1, 3, tá certo? É 1, 3, 4, 2, tá? Esse rotor, ele roda assim, tá certo? Ele roda no sentido anti-horário. O motor roda, ele roda no sentido anti-horário, tá bom? Então, eu estou sabendo que 1 é aqui, tá certo? 1, 3, 4, 2, tá bom? Coloca no ponto certinho lá embaixo, preferencialmente lá embaixo, tá? Vamos ver se eu consigo botar. Aí, onde está essa manchinha? Onde está essa manchinha lá? Você colocou no ponto lá, o rotor parou no rumo do primeiro cilindro. Então, seguindo a ordem é 1, 3, 4, 2. Você montou o cabo, o do meio, é o que vem direto da bobina, nesse carro, tá? Que é um carro que usa um distribuidor, tá bom? Você montou assim, é na hora. Se você não tiver tirado o seu distribuidor ponto, nem mexido em nada, na correira, em nada. Só troca de cabo, de vela, que você perdeu a ordem, tá bom? Nesse caso aqui, já é uma bobina, que é essa daqui, a centelha perdida. Já vem com o módulo, tá? Mas aqui, ó. É primeiro e quarto. Segundo e terceiro, tá? Ela, ao mesmo tempo que ela manda no primeiro, ela manda no quarto também, tá? Centelha perdida, por isso que fala centelha perdida, porque tá tendo a ignição no 1 e no 4, tá? O meu 4 só teve a centelha, mas não gerou explosão. A ordem é a mesma, é 1, 3, 4, 2, mas só que aqui é. Primeiro, 1, aí no mesmo, a mesma bobina dividida por 1 e 4, e 2 e 3, tá certo? É 1, 3, 4, 2, tá bom? Caso você for trocar os cabos e perdeu a ordem aqui, nesse sentido, você olha na bobina que tá lá, ó. E eu tenho outra bobina aqui, que é uma bobina que é usada nos Fire, tá? Na Fiat, que aqui também tem, é 1, 2, 3 e 4, tá certo? 1 e 4, 3 e 2, 2 e 3. É 1, 3, 4, 2, tá certo? A ordem é a mesma, caso perdeu, se você enxergar aqui, tá vendo? Nesse caso, se for uma bobina da Volkswagen, vai tá lá A, B, C, D, tá? Que é a mesma coisa, A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, tá? Seguem a ordem, 1, 3, 4, 2. Se, no caso do distribuidor que a gente tava conversando, procura o primeiro cilindro, põe no ponto e você vai achar o ponto certinho, lembrando. Agora, se no caso seu motor for um motor de Fusca, o motor de Fusca já usa outro guia de detonação. O do motor do Fusca é 1, 4, 3, 2, tá certo? Então, se você estiver trocando e mexendo nos cabos do Fusca, só saber que é 1, 3, 4, 2. 1, 4, 3, 2, tá certo? 1, 4, 3, 2. Num carro convencional, na maioria dos casos, usa o 1, 3, 4, 2, tá bom? Se estiver mexendo no Fusca, só lembrar que achou, pôs no ponto, achou o primeiro cilindro. É 1, 4, 3, 2, tá certo? E tá aí a nossa dica, tá bom? Acompanhe, se inscreva no nosso canal. Sempre fique por dentro aqui, que todo dia vai estar sendo postado um vídeo novo. Acompanhe! Acompanhe!